Boa tarde, poxa, hoje é o nosso último dia da nossa história. Sabia que quanto mais eu leio a história de Hudson Taylor, mais vontade eu tenho de ler? Mas vocês podem estudar e ler mais sobre Hudson Taylor, é só você ir pelo Google e você vai encontrar muitos historiadores que contam a história dele com detalhes e é muito bom porque enriquece a sua aula. Sempre que eu conto Hudson Taylor, no último dia nós fazemos uma festa na China e todos os professores se vestem como Hudson, como chinês, a gente faz coisas muito simples com tecido bem rústico, é muito fácil, é uma calça bem larga com uma parte de cima mais comprida, a gente amarra a cintura com uma faixa vermelha, coloca uma trança de lã e as crianças adoram quando elas chegam e veem aquele ambiente. A gente coloca mapas da China e sempre faz uma comida típica da China. A China não é muito fácil na gastronomia, de acordo com o nosso gosto, mas vocês encontram muitas opções na internet que certamente você vai conseguir uma que você possa fazer e a criança ou uma fruta, a criança pode experimentar e com isso ela vai relacionar tudo o que ela estudou, tudo o que ela viu, porque quando a gente degusta alguma coisa, o paladar nos traz à memória muitas coisas que têm o mesmo sabor ou que é de textura igual. Então você pode abusar em tudo o que você vai fazer para comemorar esse período na China. Então, na tarde de ontem, nós terminamos quando o médico disse para Hudson que ele podia ir para a Inglaterra, que ele não voltaria mais para a China, que ele ia morrer. E Hudson sabia que Deus o havia levado para a China, não foi para ele morrer com isso. E sabem, gente, só tinha sete anos que Hudson estava na China. Ele voltou muito triste, sem entender direito qual era o plano de Deus para a vida dele. E depois de cinco meses no navio, aonde ele passava muito tempo orando e lendo a palavra de Deus, finalmente eles chegaram na Inglaterra. Para piorar a situação, quando Hudson foi sair do navio, ele escorregou e levou um grande tombo e prejudicou muito a coluna dele. Com isso, ele sentia dores horríveis, como se não bastasse a doença, ainda tinha a questão da coluna. E ele só podia ficar de barriga para baixo para aliviar as dores. Mas ali no quarto dele, ele clamava a Deus que se era preciso ele ficar numa cama para entender aquilo que ele devia fazer pela China, que ele aceitava e queria saber o que Deus queria. Gente, ele nunca desanimou. Ele sempre estava pronto para quando estava melhor, ir nas igrejas. Logo que ele melhorou um pouco, ele começou a viajar entre as cidades para falar do amor de Deus. E ele sempre levava os crentes a entenderem que Deus estava abrindo a porta da China e que eles deveriam aceitar o índice de Jesus. E quando ele chegava no quarto, ele tinha um grande mapa da China. E ele ficava muito tempo olhando para aquele mapa, orando. E um dia ele pediu ao Senhor, manda cinco missionários para a China. Não demorou muito? Fruto das palestras, fruto das mensagens, das cartas que eles escreviam. Cinco missionários, três homens e duas mulheres, estavam embarcando em direção à China para falar do amor de Deus aos chineses. Bom, ele pediu cinco e Deus atendeu. E que tal se ele pedisse vinte e quatro? E ele pediu a Deus e Deus mandou mais vinte e quatro missionários. Até que um dia, Deus falou assim para Hudson. Hudson, eu quero que você cuide dos missionários. Desses que estão indo e de todos que eu vou mandar, você vai fundar uma organização que vai cuidar de todos os missionários que chegarem na China. O quê? Já era difícil cuidar de mim mesmo, da minha esposa? Como que eu vou poder cuidar de mais vinte e quatro missionários na China? Onde eu vou conseguir dinheiro para sustentá-los? Casa para morar? Isso eu não vou fazer não, Senhor. Sabe, crianças, A desobediência de Hudson trouxe para ele pouca paz. Ele estava triste, deprimido, parou de comer, já não dormia bem à noite, porque ele sabia que estava desobedecendo a Deus e, ao mesmo tempo, tinha medo de aceitar o desafio. E, num dia, uns amigos chamaram eles para irem ficar na casa deles de praia, no final de semana. Eles estavam tentando fazer com que Hudson se alimentasse e ficasse um pouco mais alegre. Hudson nem conseguiu terminar de assistir o culto na igreja. Ele ficou tão incomodado de ver aquela igreja cheia de pessoas, ouvindo do amor de Deus, enquanto lá na China, 380 milhões de chineses nunca tinham ouvido falar de Cristo. E ele saiu de dentro daquele salão e foi andar na praia e pensar. E ele disse, Senhor, por que eu estou com essa angústia? De repente, ele pensou, esperem, eu estou angustiado porque eu não estou obedecendo a Deus. E por que eu não estou obedecendo a Deus? E ele se lembrou de uma frase que ele falava muito lá na China, que dizia assim, você está vendo ao contrário, não é? Mas eu vou ler para você. Para a obra de Deus, feita no mundo de Deus, nunca faltará suprimento. Se a obra é de Deus, nunca vai faltar suprimentos. E crianças, quando Hudson ficou completamente bom, já eram mais ou menos uns cinco anos que ele estava na Inglaterra, Ele já estava com quatro filhos agora. Ele voltou para a Inglaterra. Ele, Maria, seus quatro filhos e mais vinte e dois missionários. Com eles dois, vinte e quatro missionários. Mas a coisa não parou por aí. Ele colocou no seu coração o desejo de fazer uma organização que lhe deu o nome de Missão para o interior da China. Essa missão ia conseguir dinheiro para o alimento dos missionários, a moradia dos missionários, os projetos que eles iam fazer no interior da China, as viagens. E ele começou a trabalhar e Deus começou a mandar o recurso. E aí Hudson sentiu de Deus um outro desafio. Agora Hudson, são setenta missionários. E Hudson não teve medo. Levou os missionários que já estavam com ele a orarem sobre o assunto. E sabe o que aconteceu? Depois de três anos, chegou na China setenta e oito missionários. Hudson não parou. Agora ele pediu cem missionários em um ano apenas. Sabe quantos missionários no final do ano chegou? Cento e dois missionários. E ele pensou, eu não tenho como ficar só com esses missionários. Eu precisaria de uns mil missionários para poder atingir uma boa parte da China. Crianças, ele pediu a Deus mais mil missionários em cinco anos. Sabe quantos missionários chegaram depois de cinco anos? Mil cento e cinquenta e três missionários. E quem sustentava todos esses missionários? E quem conseguia dinheiro para os projetos? Quem conseguia moradia? Era a missão que Hudson tinha fundado. Que se chamava como mesmo? Missão para o interior da China. Hudson, crianças, teve doente outras vezes. E outras vezes ele teve que voltar à Inglaterra. Com isso, quando ele chegava na Inglaterra e ficava melhor, ele começava a viajar para todos os cantos que ele podia. E sempre levando o id de Jesus. Sempre mostrando aos crentes que Jesus convocou os seus discípulos há dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás. E ele continua convocando hoje os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Somos eu e você. Mesmo da sua idade. Nós somos os discípulos de Jesus. Sabe, o Hudson gostava muito de contar uma história. Numa das viagens que ele estava num barco, já estava se aproximando ao porto. E ele conversou com um rapaz chamado Pedro. E ele falou para o Pedro do amor de Deus. E Pedro falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou aonde você vai pregar. Eu não quero aceitar Jesus agora. Hudson disse aonde ele estaria e foi para a cabine arrumar todas as suas roupas para sair no porto. E quando ele estava na cabine, ele ouviu um barulho de algo caindo no mar. E ele correu. E quando ele chegou lá em cima, ele perguntou o que aconteceu. E disseram, foi o Pedro que caiu na água. Hudson não prestou atenção. Mergulhou para tentar pegá-lo, mas não conseguiu achá-lo. E Hudson viu ao longe um barco de pescadores e começou a gritar, ei, vem aqui, pegue a sua rede, tem um homem ao mar. Os pescadores disseram, não, não é importante. Por favor, venham, ele está morrendo, jogue a sua rede no mar para pegar o rapaz. e eles disseram, quanto que você vai me dar? Eu te dou o que eu tenho na carteira. E eles disseram, quanto você tem na carteira? Eu não sei. Hudson já estava chorando. Eu não sei, mas o que eu tiver eu dou. Venham, joguem a rede para salvar o Pedro. até que finalmente aqueles pescadores que pareciam sem nenhum sentimento jogaram a rede. Foi muito rápido puxar Pedro do fundo da água, mas quando trouxeram ele para o barco, Hudson fez de tudo, mas o rapaz não sobreviveu. Hudson começou a chorar e ele disse, era uma vida. Eles não dão importância, eles não deram importância a uma vida. Ele morreu porque eles só pensaram no dinheiro, só pensaram nele mesmo. É uma vida que morreu sem Jesus. Crianças, o que você acha desses pescadores? Você acha que eles foram maus? Sabem, quando deixamos de falar do amor de Deus às pessoas, nós estamos sendo iguais aos pescadores. Nós estamos sendo mesquinhos, nós só estamos pensando em nós mesmos, nós não estamos preocupados com a alma das pessoas que não conhecem a Jesus. Hudson viveu durante 51 anos na China. e durante esse período ele teve oito filhos e com 71 anos Hudson morreu em território chinês. Mas a missão continua lá. Seus filhos continuaram o trabalho que ele deixou. e até hoje se você quer ser missionário na China não existe uma missão melhor para você procurar do que a missão do interior da China. Eu sei crianças que vocês são pequenos mas se lembra que Hudson desejou ser missionário com apenas cinco anos de idade? Lembram disso? com cinco anos ele desejou ser missionário. Talvez Deus esteja preparando você para ser missionário um dia. Pode não ser agora em outro país ou em outro estado pode ser até dentro da sua escola da sua faculdade mas o que o Senhor Jesus quer de você é que você obedeça o ID de Jesus ele quer que você seja um discípulo em primeiro lugar você precisa aceitar Jesus como seu salvador e depois obedecer o ID de Jesus o meu desejo e a minha oração durante esses cinco capítulos é que você entenda o chamado de Deus para a sua vida e que você seja um odisunteiro aonde você passar que Deus te abençoe que Deus faça crescer no seu coração um desejo enorme de servir ao Senhor é o que eu desejo nesse último dia de história um beijo grande da vovó Rose